Você tá querendo eu? Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara É só te esnotar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saqueio porque me trata assim E me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas dá pra as quatro e meia me chamar desesperado Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Você tá querendo eu? Eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você tá querendo eu? Eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara É só te esnotar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saqueio porque me trata assim E me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas dá pra as quatro e meia me ligar desesperado Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Você tá querendo eu? Eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você tá querendo eu? Eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Me chama, vai! Vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo E não vá se enganar com vacilo se trafaça Se você tá me querendo não ficar fazendo graça Porque também te quero, eu assumo pra você Toda vez que você chama eu vou correndo pra te ver Oh, 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 oh Eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto